Olá, todo mundo! Meu nome é Luiz. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, atendendo um pedido de um amigo meu que mora no Canadá. Eu não sei se a pronúncia do nome dele tá certo, mas o codinome é Cambaja. Cambaja, este vídeo é para vocês. Eu vou mostrar o mecanismo que eu fiz dentro dela. Essa pequena alavanca, como é que ela funciona. Por que que segura peças tão pequenas com força, com precisão. Como que funciona a alavanca. Os tipos de imã do sistema magnético que eu usei. Eu espero que vocês apreciem e espero que vocês também possam fazer a de vocês. Também eu vou pegar um paquímetro e vou mostrar depois as dimensões da mesa. As dimensões, vou mostrar em polegada e vou mostrar em milímetro. Então, vamos colocar o meu barulho. E agora, vamos mostrar o meu barulho. Como que você já assiste, eu vou mostrar agora. Vamos lá. Ok, aí está o mecanismo interno, depois eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente. Aqui basicamente é a parte do mecanismo que atua como fator magnético. E aqui embaixo tem a alavanca que faz os braços que suspendem a parte magnética funcionar. Os HDs velhos têm uns ímãs, chamados de ímãs da terra rara. É bem legal esses ímãs. Então, eis aqui a pequena alavanca. Ela é frezada para um movimento correto. Não há muito segredo. E aqui então está a nossa pequena alavanca. Nós temos a nossa porção magnética. Os ímãs são ímãs usados em HD, dispostos em posição de maneira que a gente tenha Norte-Sul. Norte-Sul e também foram usados três ímãs, Three Magnetics, combinado de maneira tal para elevar a potência magnética, Deixando ele muito potente, extremamente forte. Percebam que a pinça chega a entortar. Dada a força desses ímãs encontrados em HDs velhos. Eu usei uma resina acrílica, dessas normalmente usadas em odontologia, e fiz um corpo, não precisa ser uma coisa muito apresentável, Eu fiz um corpo com resina, mantendo os ímãs na posição ideal que eu precisava, de maneira que toda a força magnética se concentra aqui no centro. Aqui está a pequena alavanca. A distância que eu deixei aqui, mais ou menos, é mais ou menos de dois milímetros. Quarenta, 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 quarenta por oitenta. Aqui em polegada. Três vírgula quatorze. Em polegada e meia. Externamente, nós temos, em polegada. Aqui em polegada. Está aí um mecanismo bastante simples. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Está aí então. Vamos montar de volta o mecanismo. 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 Está aí então a nossa mesa magnética. Está aí. Está aí.